Olá pessoal, estamos com a primeira edição do Céu da Semana do ano 2024, de 31 de 12 a 6 de janeiro. Entramos em 2024. Ano novo, vida nova, é assim que se fala? Assim é que se fala. Vamos apostar nisso pessoal. A virada do ano se dá sob a luz intensa e o ânimo vibrante da lua cheia, que segue até quinta-feira, dia 4, quando a luz tênue da fase minguante começa a prevalecer. Logo no primeiro dia do ano, Vênus em Sagitário se apresenta diante de Saturno, em um desenho tenso, marcando um dia de poucos prazeres, poucas satisfações e, para alguns, pode ser inclusive o bode da ressaca do Réveillon. É um dia meio de bode esse, viu? Com Vênus e Saturno aí na parada. Mercúrio não estará mais retrógrado a partir do dia 2 e deixa de atrapalhar comunicação, trânsito, deslocamentos e outras cossitas mais, mas principalmente deixa de atrapalhar as propostas e negócios que ficavam indo e vindo sem definição. Marte deixa a trilha de fogo do audacioso signo Sagitário e põe os pés no chão ao ingressar no sensato signo de Capricórnio. A partir daí, as ações aqui serão cautelosas e calculadas. Pelo menos assim deveriam ser. No dia 6, comemoração do dia dos Reis Magos e dos astrólogos. Os Reis Magos, segundo a tradição cristã, foram aqueles que localizaram o nascimento de um Deus seguindo uma estrela.